Fala galera do Wolf Menari, voltando com mais um vídeo comentado para vocês no Fórmula 1 2017 Já viemos direto para o grande prêmio do Canadá, estou gravando logo depois do grande prêmio de Mônaco Vamos ouvir a mensagem de voz Termina a corrida em sexto, blá 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 blá, então vamos lá Tem que superar o Verstappen, e é isso aí Vamos que vamos Estamos largando na sexta posição Praticamente a mesma posição que a gente largou no grande prêmio da Espanha Só que Canadá meu, Canadá meu Não confinei a estratégia aqui Estamos com pneu sobrando, vou aumentar o combustível como de sempre Duas voltas a mais, a gente está com pneu sobrando ali Vamos terminar ali na primeira parada ali com bastante pneu Eu acho que eu vou mexer aqui Acho que eu vou antecipar essa parada Vou antecipar essa parada A gente vai terminar a corrida com muito pneu super macio Então, está muito tranquilo Vamos deixar assim Por enquanto, não, vou deixar assim mesmo, vamos embora E vamos que vamos para a corrida Vamos lá galera, grande prêmio do Canadá Vamos para a largada A largada sempre tensa, jogando por dentro Conseguimos pular ali para a quarta posição Quem está aqui do meu lado? É o Raikkonen É o Raikkonen? Não, é o Ricardo Não é o Raikkonen, é o Ricardo Sai Vetter Sai Vetter Tchau Vetter Amigo, eu vou para dentro Canadá é comigo Fica aí Vetter Vem não Agora eu vou a Forra de Mônaco, rapaz Canadá é comigo Não mexer na dificuldade, galera Está exatamente a mesma dificuldade A bota já vai aqui Muito tranquilo Na nossa frente, o Sr. Hamilton Vamos atrás do Sr. Hamilton Eu sempre gostei muito de correr no Canadá Na boa Estou chegando, Sr. Hamilton Estou chegando, Sr. Hamilton Vamos aqui Aqui, gente A gente encosta nele Colocar um combustível rico aqui Vamos pegar ele Depois do GP de Mônaco, amigo Sangue nos olhos Ótimo trabalho Está vendo? Canadá é comigo Já falei É agora, hein É agora, hein Por dentro, hein Boa, boa Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Ah, Hamilton Ele é foda Estou aqui, hein Estou aqui, hein Chega pra lá, hein Caraca, viu Estou aqui, cara Já foi E aí Onde está seu Deus agora, Mercedes? Aqui tem coragem Estamos em primeiro Estamos em primeiro no Grande Prêmio do Canadá Na terceira volta Galera, eu juro pra vocês Que eu não mexi na dificuldade A prova foi a qualificação Larguei em sexto Atrás da Red Bull Atrás das Ferraris Da McLaren Ih, McLaren Meu Deus Eu confundo com a Mercedes Toda hora que eu vou falar Mercedes Eu falo McLaren Que merda Vamos que vamos O carro saiu um pouquinho de frente aqui Abrimos uma pequena vantagem Com relação ao Hamilton Uma volta acima da meta de combustível Você pode forçar mais um motor Se eu não ganhar esse Grande Prêmio aqui Eu troco meu nome Por enquanto a gente está bem Eu troco meu sexo Quero mudar nada não, amigo Fui eu que fiz a estratégia Ficar na tua aí Ih, que viagem foda Abrimos a vantagem Falei que Canadá era como E assim, eu já vim quente de Mônaco, né Peguei aqui logo depois que terminei o vídeo de Mônaco A etapa de Mônaco aqui Dei uma relaxada básica aqui Tomei uma água Então A concentração aqui está Punk Apino Reflexos Cuidado com quem? Carro parado aí Deve ser o Kvyat Eu nem vi Os carros que ficam atrás No caso da Mercedes aí Da Ferrari Mais da Mercedes, né Eles vão começar a forçar A corrida Depois da parada Eles vão andar Eles vão começar a andar mais ainda Depois da parada Ok, a janela do Pit Store Sério, fazia muito tempo No Fórmula 1 Que eu não ficava em primeiro Com uma vantagem assim Aí não pode O Bottas passou o Hamilton O Hamilton deve estar com problema no carro Certeza O Bottas passou ele E está vindo Tem um tiro aqui Por isso que ele está segurando o pelotão lá atrás Vamos parar aí Vamos parar agora A parada da programada Para agora Aqui tem que ter cuidado Que é logo na entrada Dos boxes aqui A placa de 80, né Para não tomar punição É bem na entrada mesmo Vamos lá time Troca essa bodega aí E vamos embora É nóis Vamos correr atrás do prejuízo Saí em décimo Cuidado com esses pneus Queremos acabar a corrida com eles Será que eu tomo uma condição? Tomei aviso Cruzei a linha Do pit lane ali Saímos em oitavo Verstappen está na minha frente O pneu está frio Ainda tem que ter cuidado Segurei tudão aqui Não ia entrar no Verstappen Amigão Vaza Vaza que eu quero a posição Já falei que o Canadá é meu Abriu o DRS aqui Vambora Jogou de lado Foi Eita Nossa Freirei lá dentro Vamos passar a galera parada aqui Pegamos todo mundo parado no box Uma boa ter adiantado essa parada A gente tem muito pneu Para terminar a corrida ali Segundo o gráfico O gráfico que a equipe montou Para a parada de estratégia A gente vai ter muito pneu Para correr ainda A previsão Sendo que o Raikkonen Quem é que está na frente do Raikkonen? O Raikkonen ainda não parou Tem que continuar aqui Firme aqui O combustível rico A gente tem que pegar o Raikkonen Lá no box Tirando o fino do muro ali Vou botar no padrão aqui Já está chegando no box Olha, está saindo Tem alguém saindo Quem está no box? Olha lá, olha lá Garoto Estão saindo agora Os dois Raikkonen e Botas Boa Muito bom Estratégia de parada Foi perfeita Já botamos na frente Já abriu uma vantagem Ele acabou de botar o pneu O pneu está frio ainda A gente está com um pouquinho Mais de grip Na próxima volta O pneu dele já esquenta Agora, né Nessa volta O pneu dele já vai esquentar Décima primeira volta Galera Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pode fazer isso Essas erradinhas Assim são foda O pneu dele já vai esquentar 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 Muito tranquilo Por enquanto é muito tranquilo Cadê o Sr. Hamilton? Não está nem em terceiro Certeza que o carro dele está com problema Ah, eu troquei os componentes do motor do carro Vocês lembram em Mônaco Eu estava com os componentes já no amarelo Para esse grande prêmio aqui Eu troquei todos que estavam no amarelo Deu uma zica lá atrás Que isso, seu Hamilton Hamilton está fora da corrida Nossa, mas isso vai ajudar muito Se a gente ganhar esse grande prêmio aqui Em relação ao campeonato A diferença de tempo no carro de trás Ah, o Beto bateu a volta mais rápido Filho da puta Algumas informações sobre o Ricardo Está com algum problema mecânico Não, não, não faz isso Estou dando uma olhinha aqui Olha o Hamilton aí Caraca, no meio da pista Não teve safety car Nem virtual O carro dele está praticamente parado No meio da pista Eu só acho que o Bottas resolveu encostar Então reduzi o ritmo também Não, acho que eu reduzi o ritmo Eu estou mais lento E o Bottas está chegando Vamos abrir a décima quarta volta agora Resta de cinco voltas de combustível Opa Aí me quebra Aí me quebra Aí me quebra Essa porcaria dessa Desse virtual safety car Me quebrou De novo Olha isso Meu Deus É o Ricardo Caraca Vocês viram aquilo, né? Praticamente o carro parado No meio da pista Nossa Mas eu quase enchi o Ricardo ali agora O Bottas está encostando Aí você ajuda o Bottas, né? Seu animal 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 A porta está vindo o que está vindo danado Vamos abrir a 16ª volta Já vou usar o combustível rico aqui um bocadinho Para a gente tentar manter a distância A distância é segura Muito lento aqui Tem combustível para cerca de 3 voltas Está tranquilo Olha o Bottas aqui atrás O Bottas resolveu atacar agora de tudo que é jeito Abri o rico aqui de novo Para fazer aquela distância segura aqui Tentar manter a distância segura dele Penúltima volta galera E o bota na bota Botas na bota O bichinho resolveu andar tudo agora Eita Tomei um aviso ali Mas está tranquilo Final da corrida mesmo Sai Bottas Sai fora daqui Bottas Você não vai levar esse bagulho Ai meu Deus Ai 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 eu ajudo Bottas Ai eu ajudo Bottas O bicho está muito Muito Última volta Última volta galera Vamos lá É agora Ou vai ou racha Ele vai vir para o ataque de todo jeito Menos de uma volta Impossível Nossa Hoje não Hoje não Hoje não É isso ai Caralho Pô Ganhamos esse bagulho Eu falei que o Canadá era meu Porque o Canadá é meu Porra Ganhamos o cacete Muito bom Boa corrida Mas a recuperação do bota Foi maneiro É isso ai É isso ai Brilhante 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 Ah lá galera Deu tudo certinho É exatamente isso que aconteceu O carro apareceu Estava à vontade Sejam bem vindos ao bota Os 3 melhores pilotos de hoje Brasil E uma corrida muito difícil Boa Coloca o tema da vitória ai Faz tudo Alto Brasil Faz tudo ai Pô Merecido Fizemos tudo certo Acho que foi a corrida Que eu menos errei Até agora Então é hora de ver Como esse resultado Afeta o campeonato de pilotos É um bom resultado Para a Kimi Raikkonen Ele amplia sua vantagem Na ponta do campeonato Então Anthony Davidson Quem foi o piloto É o melhor tempo Foi o do Vettel Da corrida Voltamos para a segunda Segunda posição No campeonato Dá para brigar ainda Sei não Não vai dar não É muito difícil Tem muita prova difícil Ainda para acontecer É isso ai galera Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Compartilha com a galera E se não for inscrito No canal Se inscreve ai Para ver mais vídeos Como esse Beleza Próximo prêmio Se não me engano É do Azerbaijão Bicho pega Valeu Vou nessa Falou Abraço Fui Tchau 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 Tchau